Olá, sou Kel. E eu sou a Laura. Tubarão te amo? Tubarão e Johnny na segunda fase. O vídeo aí conta já com mais de 2 milhões de acessos. 11 meses atrás, onde é que a gente estava? É, seu aniversário. Estava comemorando o aniversário. Por isso a gente não gravou. É verdade. Dia 10 de janeiro aí, ó. Dá? Dá, Batalha da Aldeia. Quer falar não, é? Não sei. Diz que frio já serve pra comunidade. Eu ouvi o rap. Eu faço rap. Eu quero ver botar esse cara na levada do pulmete. Eu amo rap. Eu faço rap. Valeu, Nayane. Melhor isso. Esse cara na levada do pulmete. Oh, 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 oh. Nayane, nós estamos sentindo sua bata aqui nas leis. Segunda fase, segunda-feira. Segunda frase, segunda base. Pra minha primeira, pois eu me deposito 100% nela. Não tenho cautela e faço gol por baixo da barreira. Você é um obstáculo ao qual eu chego a Nuno. Johnny não vai parar porque eu sou igual o João do pulo. Me põe o seu toque na minha vida. Acabo com a sua e meto o dedo na ferida. Mas você tá trompando um cabra da peste. João pulou, pulou e puxou na mina terrestre. Explodiu, seu imbecil. Acabei com a sua caça. Vai, pá, não vou falar que você já sabe. Tubarão, sou tabuloso. Já abatalhamos. Você mora no meu bolso. Mas fica tranquilo que o freestyle é comum. Tubarão sem dois dentes. Tubarão aqui só tem um. Você não foi sincero. Eu pare no seu bolso. Pra mim você tá errado. Quando foi no X1 eu te bati de dois a zero. E você chorou na internet. Pum da culpa no jurado. 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 Meu mano, deixa eu te dizer. Você tentou, mas você vai se fuder. Você não tá entendendo qual é o proceder. Eu não boto a culpa no jurado. Eu bato no jurado igual bato em você. Verdadeiro, claro. Porque você só ganha citando terceiros. Você ganhou de mim na dupla, tipo assim. Porque sem o Neo, você não é tão forte assim. Eu não sou tão forte assim. Sem o Neo. Tá vendo o Neo aqui? Não tá. Eu sou cruel. Mas deixa eu te mostrar que eu sou verdadeiro. O Neo já rodou. Eu que represento o Rio de Janeiro. Você quer representar o RJ, seu estado? Sai da volta redonda e não tenha flow quadrado. Por isso agora você não foi criativo. De estado de RJ, vai virar vegetativo. Esse flowzinho de merda não dá nem pro lanche. Me se foca no flow e acabar perdendo a punch. Mas assim, para rinão, você não serve. Quando quiser me ganhar atrás do otário do Baweb. Caralho! Baweb nessa época ainda era jurado ou nem? Acho que já era. Não, ainda era. Ele parou. Sai fora. Era? Barulho para a Tubarão. Barulho para a Tubarão. 1 a 0, Johnny. Segura o BA! Ei! Segura o BA! Ei! Segura o BA! Segura o BA! Ei! Segura o BA! Ei! Segura o BA! Ei! 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 Mandou segurar o BO, mas não segurou o BO nem no primeiro. Esse é o Tubarão, vai morrer, eu sou verdadeiro. Deixa só eu te falar qual vai ser agora do incentivo. Baweb, otário do caralho, liga a live e vê a derrota desse trouxa. Eu ouvi pô! Ei! Todo assim, você se torteceiro, vai tomar no teu cu, teu cu que vai parar no Rio de Janeiro. Vou dar um bicão na sua bunda, um bicão no teu cu, e tu vai pro RJ de mil e um. Mano, 2023, com as rimas de 2001, o melhor argumento do cara é falar de baweb e falar de cu. Aqui quando chegamos, você esqueceu que cu de bêbado não tem dono? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Que bagulho escroto! Você só ganha a gente só falando em tudo e aí! Aaaaah! Não tem problema! Esse cara, né, concreto, falando tanto em cu e não manda um papo reto! Mano, deixa eu te falar, olha o papo que você manda, fica tranquilo, pode gritar, eu não tô nem aí, meu mano. Você sabe que você tá fudido, cu de bêbado não tem dono. E como é que fica os bêbados dos seus amigos? Meu amigo não sou eu. Se eles não tiver o problema do cu, mano, você não entendeu. Toda vez que alguém grita, ele xinga. Mano, essa aqui é a rima. Moço, não grita pra ele, vai que ele te xinga. Eu não xinguei o amigo, para de meter o louco, ou tu vai ficar de castigo. Fica tranquilo, meu mano, esse que eu vou proceder, cu de bêbado não tem dono. Um cara que tem um pensamento assim não dá pra andar com você. Não anda comigo, aí você falou que eu que fico de castigo, eu não tô de castigo, você ainda não entendeu. Castigo tá os seus dentes desde o dia que nasceu. Cara, tu maluco é ele. Vai deixar? Vai deixar? Vai deixar ele. Olha meus dentes que você tá falando. O seu falta a dois, olha o perigo. Meus tão tudo educados, você fugiu do castigo. O dele é educado, só que a alfabetização não foi terminado. Porque você é freio, é fraco e baba ovo. Quer ganhar esse round, xinga o baweb de novo. Terceirão. A cara... A gente não viu isso pra onde? E aí, pra guiar, ele já acabou, você vai deixar. É aqui que ele fala, então vai pro caralho, que se for, pra mim é a melhor frase do Johnny. Ô, você é inimigo do bitch. E você é o inimigo da rima porque não rima bem. O que agora foi ter que censitar ninguém. O Johnny vai perder, por favor, melhore. E quem segue ele, acompanhe os próximos stories. Acompanha o story aqui do negão. Você não vê o Johnny sendo campeão. Mas fica tranquilo. Caraca, isso não existe. O tubarão falando que eu sou feio. Ah, vou até ficar triste. Não é só questão de estética na batida. É feio no caráter, na rima. Só que minha alma é bonita. Então vai pro caralho. Sim, véi. Esse é o melhor corte, véi. Então vai pro caralho. Isso é sensacional. Véi, eu adotei isso pra minha vida. Não é? Laura, às vezes a gente tá discutindo por besteira. Então vai pro caralho. Acaba a discussão. Você termina qualquer disputa, véi. Você pode usar isso com sua mãe, pode usar isso com seu chefe. Confia. Não sei se vai ser a melhor escolha, mas que vai acabar a discussão é mais. Você tá entendendo que minha rima é macabra. Não é só questão de estética na batida. É feio no caráter, na rima. Só que minha alma é bonita. Então vai pro caralho. Já que sua alma é bonita, eu vou te virar ao contrário. Caralho, a coxinha é melhor ainda. Tá boa. Filhão da puta. Dano MC, RJ, acabou aqui, eu vou pra praia. Não tô nem aí de ser feio. O Daniel também é feio. E tá pegando o Amel Maia. É ele, cara? O que é o Amel Maia? O Amel Maia é a atriz. O que é o Daniel? É o MC lá, o Daniel. Mas acho que tem outro nome. Eu ia estar o MC Daniel. Filho lá, Loro. Tá pegando mais velho. Ah, então alguém tá pegando alguém. Vai. Pegue embora. O Daniel também é feio e tá pegando o Amel Maia. Aí é o argumento que ele usa na batalha. Mas eu não sou falcão. Eu falo sem receio. Tubarão, te amo. Ô Johnny, tô ganhando. Tomou o Fatality. Mas ele tava aguardando essa, não tava, não? Pareceu. É. Caralho, ele me odeia. Tô tristão. Johnny MC, odiado pelo Tubarão. Não tô nem aí se você me odeia, aliado. Quem tem que me amar é minha mulher e meus filhos. Eu tô bem armado, pô. Tô casado. Tá ligado? Só que esse cara não tem sorte. Por enquanto é que a sua mulher, depois dessa, vai ser casado com a morte. É por isso que eu tô no nosso lugar. Saturno, a sua aliança é no dedo, os seus próprios anéis de Saturno. Botei o próprio anéis de Saturno, meu mano não sabe, as rimas cruéis. Tranquilão, é bom, tem vários mesmo, que eu vou chutar todos os seus anéis. Não vai ficar com o Tubarão, que eu acabo com o seu chão. Chora, chora e vem depois na revanche. Pra mim deu muito Johnny, velho. Apesar do Fatality ali, pra mim deu muito Johnny. E vão pra votar, 5, 7. Barulho para Johnny! 3, 2, 1. Tubarão. Tubarão? Tubarão. Tubarão. Pra mim deu Johnny, né? Mas enfim, culpa do Baweb. Você que escolhe. Culpa do Baweb. Até a próxima. Tchau. Tchau.